Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre três erros que acabam com um telhado em telhas de fibrocimento. Três erros que se você comete, vai trazer infiltração nas telhas de fibrocimento aí na sua casa. Eu vejo aqui nos comentários, eu estava até lendo lá em um site chamado Reclame Aqui, uma pessoa que comprou uma telha e fez a reclamação de infiltração e as respostas que eu vi da empresa, principalmente a empresa que comentava lá era a empresa chamada Eternit, ela falava algo parecido com isso daqui, não tão completo como está no vídeo de hoje, mas ela falava sobre que era um problema na instalação e por e-mail deve ter dado as orientações corretas lá para a pessoa que fez o seu telhado, que fez a cobertura. Então eu vou dizer para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e vem com o Ed porque o vídeo de hoje está bom demais. O primeiro erro que muitas pessoas cometem na hora da montagem da sua casa é a inclinação. A inclinação, a forma que você monta a sua telha, aquele lado mais baixo em relação ao lado mais alto, se chama inclinação. É importante que essa inclinação esteja de acordo com aquele manual lá do fabricante, porque aquele manual do fabricante da telha está de acordo com aquilo que é determinado em norma, uma norma chamada NBR 7196 de 2014, que determina e define as inclinações mínimas. A maioria das vezes, você pode não acreditar, mas isto é fato, na maioria totalitária das vezes, o problema de infiltração de água, aquela água que fica pingando, é porque a inclinação do seu telhado não está de forma correta. E nós vamos ver que a inclinação do telhado vai depender da espessura da telha. Sabe aquela telha mais fininha, que é a de 4 milímetros? Sabe aquela telha fininha que ainda é de 5 milímetros? Sabe aquela telha um pouco mais grossa, de 6 a 8 milímetros? Vão ter ali uma inclinação diferente. A inclinação para a telha de 4 e de 5 milímetros, ela tem que ser no mínimo de 18%. O que dá uma diferença, assim, para você ter uma ideia. Imagine que você tem um espaço de cobertura que de uma parede até a outra dê 4 metros. Então, você vai ter um espaço de uma cobertura de telhado que terá 4 metros. Para você utilizar uma telhinha desta fininha, de 4 ou 5 milímetros, a parte mais alta, em relação à parte mais baixa da telha, precisa ter no mínimo 72 centímetros de altura. O que eu quero dizer para você com isso? Um telhado de 4 metros de comprimento, em relação à queda d'água, precisa ter no mínimo 72 centímetros de altura o caibro, a parte mais alta deste telhado. Telhas de 6 a 8 milímetros já precisam de uma inclinação um pouco menor, precisa de 9% de inclinação, ou seja, a parte mais alta, aquela parte mais alta, terá apenas 36 centímetros. O que eu vejo muito ocorrer. A pessoa faz uma cobertura com qualquer telha e coloca ali 36, 40 centímetros de altura. O que é recomendado? Recomendado. O mínimo são essas medidas que eu falei. O recomendado são 27 centímetros para qualquer telha. Qualquer uma destas telhas, se você deixar ali 27%, é o recomendado. Ou seja, 1,8 metro para um telhado de 4 metros de comprimento. Então, o que seria o ideal? Em qualquer cobertura, 4 metros de cobertura, 4 metros de comprimento, você deixa a parte mais baixa ali já apoiada na calha. A partir daquela medida que você tem, vamos supor, se você tem uma calha que tem 20 centímetros de altura, você vai descontar estes 20 centímetros e aumentar a parte mais alta para 108 centímetros. Ou seja, se você zerar, teria 128 centímetros de altura. É um desnível perfeito, uma inclinação perfeita de 27% para você não ter problemas com a entrada de água. Um outro problema também muito grave na montagem de uma telha, na montagem de uma cobertura, é o corte de canto. Mas, Ed, o que tem a ver o corte de canto com a infiltração de água? O corte de canto, você vai entender, é aquele corte que a gente faz na diagonal da cobertura. Você está vendo o desenhozinho aqui na tela para você. Este corte serve para que você, ao ter o encontro ali das quatro telhas, você não tenha quatro espessuras de telhas remontadas. Esses quatro espessuras de telhas remontadas vai fazer com que fique frestas e também vai fazer uma sobrecarga, uma pressão naquela telha, forçando e trazendo trincas. A trinca, com certeza, vai fazer a água pingar. E um outro problema também, que é aquelas frestas que vão ficar, vão permitir que a telha infiltre a água e a água passe por aquelas frestas, caindo dentro do seu ambiente. O corte pode ser feito com serra mármore de cerâmica. Sabe aquela serra que você corta porcelanato, corta a cerâmica? Aquela serra vai servir aí para você. E o terceiro erro que faz com que muitos telhados tenham problemas é a fixação irregular. Seja essa fixação por ganchos ou por parafusos, sempre recomendo. O uso de prego, eu não recomendo para fixação de telhas, sempre ganchos ou parafusos. O fabricante também, na maioria das vezes, vai orientar nos seus manuais o uso de ganchos e parafusos. Mas não é somente na questão aqui do gancho e do parafuso, porque a maioria das pessoas fazem essa fixação correta. O problema não está aí, o problema está no local que você faz esta fixação. A fixação das telhas, elas vão mudar de acordo com a sua largura e de acordo com as condições de vento. Em condições normais de vento e com uma telha de 92 centímetros, por exemplo, o ideal é que você fixe ali na segunda e na quinta onda, para fixar as telhas de beiral. E para fixar as outras telhas, você fixe entre a primeira ou quarta onda. Fazendo isso, você vai ter uma fixação que vai garantir um espaçamento legal, um espaçamento que vai fazer com que todas as suas telhas fiquem estáveis e não balancem. Em lugares de ventos de grande intensidade, o recomendado também é na segunda e quinta onda e as demais também na segunda e quinta onda. No recobrimento, não importa qual destas situações, você vai colocar a fixação deste parafuso na segunda e na quarta onda e na primeira onda do recobrimento. Ou seja, todo aquele recobrimento, você vai ter ali na primeira e na segunda onda uma fixação e também na quarta onda de telha. Para as telhas de 110 centímetros de largura, em locais sem vento, no beiral, você vai fazer a sua fixação ali na segunda e na sexta onda, para as telhas de 110 centímetros. Nas demais telhas que não estão próximas ao beiral, você vai fazer na segunda e na sexta onda ou na primeira e na quarta, dependendo aí do estilo da sua montagem. Em locais de muito ventos, não importa se está no beiral ou se são as demais telhas, você vai fazer a sua fixação na segunda e na sexta onda, as telhas de 110 centímetros de 1 metro e 10 de largura. O recobrimento, sempre para esse tipo de telha, na segunda e na quinta onda e na primeira onda da próxima telha. Você vai sempre estar fazendo a fixação desta forma. Fazendo assim, você vai garantir estabilidade. A fixação de forma irregular, ou seja, você fixando em qualquer local, vai fazer com que esta telha se movimente e, ao se movimentar, ela vai fazer microfissuras, vai ter ali microfissuras que a água vai infiltrar. Às vezes, você nem vê aquela microfissura, mas a água vai entrar por ali e vai fazer com que o seu telhado tenha uma infiltração de água. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei sobre os problemas com telhas de fibrocimentos e como você evitar estes três erros. Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto.